E eu separei cinco textos bíblicos falando da ação do André Provavelmente você talvez até, todas as vezes que viu o nome André Ele sempre estava sendo colocado na lista dos discípulos Sempre estava lá, André junto com Mateus, junto com Natanael Junto com Judas e outros Porque os quatro discípulos, certo? Ou melhor, os dois que mais se destacaram foi Pedro e João Um pouquinho depois, o irmão de João, Tiago e André Era o quarto do círculo mais íntimo de Jesus Mas minha proposta hoje, eu quero que você entenda o que eu quero fazer Eu quero hoje fazer com que você tenha consciência da sua importância neste reino Não interessa se você vai ser visto, se você vai ser lembrado Se as pessoas vão ovacionar você O reino de Deus é muito maior do que tudo isso A grande verdade é o seguinte Seja você aí, aí onde você está Ou eu aqui onde eu estou Escute o que eu vou te falar agora Quantas pessoas aqui, nesse ambiente São capaz de citar o nome de seu tataravô Quatro gerações Me diga o nome de seu tataravô Você sabe? Não, né? Deixa eu facilitar Seu trisavô Tem alguém aí que sabe? Aí, aí, já apareceu Uma soma, duas Seu bisavô Quanto sabe? Seu avô, pelo menos Bom, tem gente que não levantou Seu pai, pelo menos Ou vão facilitar mais O seu Preste atenção Que você aí Quer eu aqui Entenda uma coisa Daqui a quatro gerações Ninguém lembra mais De você Olha como nós somos importantes Você está entendendo? A grande verdade é essa Então a importância está Na sua missão Naquilo que você está fazendo Quando você Está vivo Quando você está inserido Se as pessoas vão reconhecer ou não O importante é você olhar para o Jó E ver que o Tem de vista o meu servo Jó Então eu vou mostrar a vocês Cinco textos Rapidinho Certo? Para mostrar Quem era esse cara Que pouco apareceu Para mim mais discreto que ele Só José Pai de Jesus Para mim ninguém Desempenhou uma missão Tão importante Gente Moisés foi o único Ou José foi o único homem Que pisou nessa terra E teve o privilégio de ouvir O filho de Deus Te chamar de Pai Pensa na moral do cara Entrar na presença de Deus Em oração E falar Senhor Vim aqui conversar com o Senhor A respeito Do nosso filho Mas foi discreto Apesar de uma Missão tão importante Vai aqui o primeiro texto João capítulo 1 Verso de número 35 Coloca na tela por favor João 8 35 No dia seguinte João estava Outra vez Na companhia De dois dos seus discípulos Preste atenção Jesus A diferença entre João Batista E Jesus São seis meses Apenas Quando Isabel Estava grávida Nas montanhas O anjo Aparece para Maria E diz Sua prima Isabel Está grávida E este é o sexto mês De sua gravidez Maria engravida Isabel está grávida De seis meses A diferença de idade Para os dois De João Batista Para Jesus Seis meses Mais velho João então Inicia seu ministério Provavelmente também Com trinta anos Uma idade Que trazia para o homem A maior idade E quando João Tem três anos E seis meses Ou trinta anos E seis meses Ele tem seis meses De ministério Jesus então Aparece E o texto diz Que João Estava com dois Dos seus discípulos Jesus ainda Não tinha Iniciado Seu ministério E João Já tinha Dois indivíduos Dentre outros Que o serviam Verso de número Quarenta Boto quarenta Por favor André O irmão De Simão Pedro Era um dos dois Que tinha ouvido O testemunho De João E Seguiu Jesus Preste atenção André Era um dos dois Que caminhava Com João André Ele foi um dos primeiros E na narrativa De João Eu não sei quem é O segundo Mas André É alguém Que começa Essa história De aceitar Ou de receber A palavra De Deus Através de João É chegar Do reino De Deus Arrependei-vos E convertei-vos André Recebe Tudo isso Olha bem É ele que inicia É ele que Começa Quando você Olha o verso Quarenta e um Coloca por favor Ele achou Primeiro Seu próprio Irmão Simão E disse Achamos o Messias Que quer dizer Cristo Preste atenção Na narrativa De João André Chega primeiro Pedro não foi Discípulo de João Ele já entra Né No ministério De Jesus Mas André Não André Ele tinha um coração Acessível Ele era alguém Que Ele estava com João É verdade Sendo discipulado Por João Mas quando João Diz para André Olha Aquele ali É o cordeiro de Deus É ele É ele Não sou eu André não tem apego Ao líder Não André é alguém Que está pronto Para servir a Deus E é simplesmente isso Se vai servir a Deus Numa universal Do reino de Deus Ou numa Assembleia de Deus Se vai servir a Deus Num ambiente De uma igreja grande Ou de uma igreja Pequena Para André Isso não interessa Ele caminhava com João Teve sua experiência Com João Provavelmente Foi batizado Por João Mas quando Jesus aparece João diz É ele Não sou eu André então Se despede de João E Vai seguir Jesus Mas preste Atenção A primeira coisa Que ele faz É falar com seu irmão Pedro E diz Pedro Eu estava caminhando Com João Mas João apontou Para Jesus E ele é o Messias Achamos O Messias Eu quero que você Entenda que Às vezes Você pode apresentar Alguém A Jesus Alguém Ao ministério Alguém Trazer alguém Para uma igreja Com um processo De evangelização E você E você tem que ser Maduro Porque muitas vezes Essa pessoa Pode aparentemente Ter um ministério Mais relevante Que o seu Essa pessoa Muitas vezes Pode se destacar Mais que você Pode receber Uma notoriedade É o que vai acontecer Com André Ele é o primeiro A chegar Ele caminha com João Um tempo Assim que ele descobre Quem é Jesus Ele chama Pedro E diz Pedro Achamos o Messias Vamos ver Pedro vai Evangelizado Por seu irmão E Pedro Se torna A figura principal Do ministério De Jesus E quase Não se fala De André Mas isso Não o paralisou Nós vamos Encontrar André Continuando Nós vamos Ver que a história Continua pra ele E é isso Que é importante Gente Nós fazemos Parte de um reino Se você é um músico Se você trabalha No estacionamento Ministério infantil Se você é um obreiro Se você está Atrás das câmeras Se você não tem Função nenhuma Aparentemente Mas já cumpriu a sua Na hora da oferta Você colocou Seu dinheiro Na hora do louvor Você colocou Sua voz Na hora da intercessão Você colocou Sua oração Será que isso É pouco No reino de Deus Quem é que Mede O quanto Talvez o meu dinheiro Possa ser maior Que o seu Mas quem sabe A sua oração Não é maior Que a minha É importante As pessoas Descobrirem O quanto Elas são Fundamentais Nesse ambiente De culto Porque muitas Vezes Você passa Despercebido Pode entrar Por aquelas portas E ninguém Te cumprimentar Pode sair Por aquelas portas E ninguém Nem notar Que você veio Mas saiba de uma coisa O céu sabe Que você esteve aqui E é isso que é importante Não diminua O valor que você tem No ambiente De adoração André fala Com Pedro A verdade Apresenta Ele é o primeiro Mas a história continua Quando nós olhamos Para João Capítulo 6 Verso 8 Vamos ver Algo bem interessante Um de seus discípulos Chamado André Irmão De Simão Pedro Note que parece Até para identificar Quem ele é Tem que falar O nome de Pedro Que se falar Só André Ninguém sabe Que André O irmão Do Pedro Certo Então está lá Um de seus discípulos Chamado André Irmão De Simão Pedro Informou a Jesus Coloca aí Está aí um rapaz Que tem Cinco pães de cevada E dois Peixinhos Mas isto Que é Para tanta gente Preste atenção Uma multidão De quase Dez mil Pessoas Está Nessa ocasião Cinco mil Pessoas Cinco mil Homens Sem falar Mulheres E crianças Não tinha Não tinha internet Rede social Pastor Como é que se juntava Tantas pessoas Assim Batedores Iam à frente Missionários Iam à frente Dizendo Daqui uma semana Jesus está chegando Aqui Jesus tinha uma estratégia Muito especial Para que muitas Pessoas fossem Ele levava Comido Grande parte Das pessoas Não ia ver Jesus Sabia que Depois do culto Ia rolar O como Isso é Crente Crente Em qualquer Tempo Que fique Claro Mas eu comecei A me perguntar No meio Daquele Montão De gente Jesus Pergunta Alguém Tem alguma Coisa aí Eu queria Lembrar você Que nessa época Jesus já era Famoso Eu queria Lembrar você Que nessa época Já tinha gente Querendo matar Jesus Quando eu olho Para André Eu imagino André Olhando um garoto Que tem Um embrulho Na mão Ele procura Uma proximidade Ele procura Estar perto De Jesus Aliás Isso não era Ele Era todos E aí Eu vejo Um cara Altamente Observador Eu vejo Alguém Que me parece Que se aproxima Do garoto Para entender O que aquele garoto Faz com aquele Embrulho Poderia ser Uma faca Poderia ser Alguma coisa Que atentaria Contra a vida De seu mestre André Aborda o garoto E pede Para ver O que o garoto Tem E ele Identifica Que naquele Naquela Embalagem Não é nada Perigoso O que há ali São cinco pães E dois peixes Ele não fala Nada É do garoto Ele vai embora Mas ele já Identificou Que não há perigo Que seu mestre Não corre perigo Que seus amigos Não correm perigo Porque o que aquele menino Leva É apenas Cinco pães E dois peixinhos Mas neste momento Jesus pergunta Tem alguém Que tem alguma coisa Para comer Aí André diz Tem um garoto Tem um jovem Que tem cinco pães E dois peixes Preste atenção Porque nós vamos Ver algo precioso Na vida deste anônimo Ele não é ninguém Mas é altamente Observador Ele não é ninguém Mas está preocupado Com a segurança Com o bem estar Ele é alguém Que se preocupa Com o grupo Ele é alguém Que sua mente Está sempre ligada Observando Não para criticar Não, não, não Não Sim para apresentar Uma solução Quando um problema Aparecer Ou as vezes Resolver um problema Sem sequer Ser notado Você entra no banheiro E um rolo de papel higiênico Está no chão Quem está olhando Ninguém Não tem ninguém mais Somente você Mas quando você Pega aquele rolo De papel higiênico Dentro de um templo Da casa de Deus Ou em qualquer outro lugar Falando de ordem Mas aqui falando Da casa de Deus E tira para não molhar E coloca um lixo Numa lata de lixo Não é função sua Isso Pode não ser função sua Aqui na terra Para dar satisfação Para as pessoas Mas as vezes Eu me pergunto Se aquele lixo Não está no chão Sabe Eu fui tomar um café Hoje de manhã Assim que cheguei Enquanto eu estava Arrumando minhas coisas A notinha do cupom Ela caiu no chão Me deu uma vontade Eu estava com um copo de café E um saquinho de pão de queijo De deixar Mas aí uma moça olhou para mim Aí eu botei os dois Eu não sei nem Não se estava em cima da minha Eu não sei Aí eu fui lá e peguei Aí ela me olhou Como quem diz assim Não ia pegar Né? Deixa eu te falar uma coisa É muito importante Você entender Eu gosto da figura Do André Por quê? Porque ele é um cara Extremamente antenado Ele é alguém que não é visto Não vai ser lembrado As pessoas basicamente Não vão falar dele Poucas pregações Você vai ouvir a respeito dele Mas o nível de observação E de segurança Que esse cara traz para o grupo Era sempre muito bom Nós temos pessoas assim Aqui na nossa igreja E talvez em qualquer igreja Pessoas observadoras Que fazem coisas Que você nem sabe Que se preocupam com coisas Que jamais passaram Por sua cabeça Às vezes você recebe Uma orientação Aparentemente simples Que para você Não tem nada a ver Mas para nós Tem a ver Com uma segurança Que precisamos Oferecer para todas as pessoas André Era alguém Anônimo Mas que Tinha a capacidade Sabe De se preocupar E mostrar sua relevância No grupo Sem necessidade De aparecer Vamos para o terceiro Texto Marcos capítulo 13 Verso 3 Marcos 13, 3 Jesus estava sentado No monte das oliveiras Diante do templo Quando Pedro Tiago João E André Lhe perguntaram Em particular Preste atenção Esse texto fala Que André Era alguém Que fazia parte De um círculo Íntimo De Jesus Quando Jesus Vai selecionar Seus discípulos Ele Escolhe Quatro pescadores O que os pescadores Têm Para Jesus Fazer De seu ministério A base De pescador André O primeiro discípulo Como eu falei João Os dois De Bethsaida André E Pedro Perdão E Tiago E João São irmãos João É irmão De Tiago E André É irmão De Pedro Os quatro São pescadores Homens Altamente Preparados Para lidar Com frustração Homens Altamente Preparados Para lidar Com muito Trabalho E pouco Retorno Homens Altamente Preparados A puxar Uma rede Pesada Depois Uma noite Inteira De pescaria E quando Chegar Na terra Olhar Que aqueles Peixes Que eles Pegaram Não vale Nada E devolver Tudo para o mar E voltar a pescar De novo A base A base Do ministério De Jesus Era formada Por gente Capaz De enfrentar Qualquer Tipo De frustração Ou de situações Adversas Ele 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 não quis Saber De capacitação Se conhecia Sobre teologia Do Velho Testamento Se era Homilética Exegese Hermenêutica E tantas Essas coisas Importantíssimas Dicas De passagem Mas o que adianta Alguém com Tanta estrutura Sem uma formação Para lidar Com Frustrações Com decepções O texto Está Nos mostrando Que quando Tinha um assunto Particular Os outros discípulos Não podiam acessar Mas André Tinha acesso Ele fazia Parte dos íntimos Bom É verdade Mas o capítulo 3 De Marcos Verso 18 Coloca Marcos 3 Verso 18 André Filipe Bartolomeu Mateus Tomé Tiago Filho de Alfeu Não O Tiago Irmão De João Tadeu E Simão O Zelote Caça ali Pedro Caça ali João Procure ali Tiago Irmão De João Você não vai achar Nenhum dos 3 Que estão no Na linha de frente Do ciclo íntimo Mas olha Quem encabeça André Era alguém Capaz de navegar De caminhar De frequentar Todos os ambientes André Estava no ciclo Dos íntimos Mas não se sentia Menor Ou maior Do que ninguém Era capaz De ir lá Embaixo Conversar Com os de baixo Estar no meio Junto com Felipe Que era parceiro Certo Bartolomeu Tá turma lá O Mateus Tá Tomé A turma Tá toda aí André Era alguém Que frequentava Os dois grupos Ele sabia Não se sentia maior Não se desmerecia Quando estava lá embaixo Nem se achava superior Quando estava Lá em cima Era alguém Com um nível De domínio próprio Extraordinário Podia ter um contato Com Jesus Em particular É verdade Mas nem por isso Se achava melhor Do que ninguém Tinha uma reunião Com todo mundo Lá estava André Conversando Perfeitamente Mas deixa eu te mostrar Mais um texto João capítulo 12 Verso 22 Ó André e Felipe Lembra? Isso No texto anterior O texto começa Com André E Felipe Agora João 12 22 Filipe Foi dizê-lo a André E André E Felipe Comunicaram a Jesus Presta atenção Que eu separei Dois grupos O grupo dos quatro Onde André Está presente O grupo dos oito Onde André Também está lá Presente como O nono Ele também está presente Agora Agora há um problema Filipe Aquele que havia Evangelizado o Eunuco Um dos discípulos De Jesus Apto para Transpor as fronteiras Ele está notando Que algumas pessoas Que não são judeus Estão se interessando Pelo evangelho De Cristo Ele está notando Que algumas pessoas Estão querendo conhecer A Cristo Mais de perto Mas André Não tem Mas Felipe Não tem acesso Felipe não Felipe não pode acessar Ele não acessa Jesus Mas ele acessa A André Felipe foi falar Com André André Tem um grupo aqui Que não são judeus Mas eles estão querendo Conhecer Jesus Eles estão querendo Falar com Jesus Eles estão querendo Ter intimidade com Jesus Se fosse muita gente Que eu conheço Diria Beleza Deixa que eu Vou lá e falo com Jesus Ele disse não Faz o seguinte Vem comigo Você não tem acesso Mas eu tenho Eu vou levar você E você vai lá E comunica a Jesus E diz a Jesus Sabe quem André é? Ele é o cara Que oferece acesso Ele é alguém Que sabe Que o caminho Não é só pra ele Que outras pessoas Podem ter o direito De também fazerem De também terem De também acessarem A vida desse cara É algo extraordinário A maneira Cuja qual Ele começa O primeiro E de repente Desaparece A maneira Como ele Consegue observar E se preocupar Com a segurança De seu mestre E de todo o grupo A maneira que André Lida Com o seu ministério Ninguém está vendo Não interessa Se ninguém está vendo Meu irmão Não interessa Se estão vendo Ou não estão vendo Nós estamos aqui Não é pra servir a homem É pra servir a Deus É assim que funciona Se as pessoas vão entender Se não vão Isso não é problema nosso Nós temos uma missão A cumprir Ele era alguém Que sabia se comportar Em todos os ambientes Que estava apto Para lidar Com os grandes Se é que eu posso Chamar assim Ou com o restante Da turma Ele era alguém Pronto para resolver Problemas E alguém Para oferecer Acesso E aí eu quero Terminar Perguntando a você Você conhece Seu valor Você sabe Quem você é Nesse reino Ou será Que você ainda Está procurando Um lugar De notoriedade Será porque não Nunca cantou Um hino Aqui na frente Nunca recebeu Uma oportunidade Será que você Se trata como Alguém Inferior Quando essa igreja Nasceu Lá do outro lado Quando as primeiras Pessoas chegaram A igreja Estava toda pronta A única coisa Que o nosso Ministério Recebeu de oferta Foi um pouco De cadeiras Dos meninos Da Gênesis Muitas cadeiras Dessa que você Senta Foi Os dois Alex Que doaram E umas caixas De som Que o pastor Charles Da igreja Luz da vida Do Todas Tudo que tinha Tudo Esse teclado É o da igreja Esse teclado Eu trouxe Os Estados Unidos Eu comprei lá E eu coloquei Bastante recurso Aqui Lá do outro lado Quando estava começando Mas a medida Que você foi chegando Você foi colocando Seu recurso Nós limpávamos banheiro Nós servíamos Nós servíamos O lanche Nós varríamos A igreja Mas quando você chegou Você foi tornando A nossa vida Mais leve Você trouxe Você trouxe A sua oferta Eu queria Eu queria que você Entendesse A sua importância Eu não tenho Eu não tenho como saber Seu nome Às vezes Eu sou incapaz De reconhecer você Fora daqui Mas por favor Então entenda isso Como um descaso Entenda como uma limitação Quando a igreja surgiu Ela tinha 180 lugares Eu não queria Que ela crescesse mais Eu só queria 180 Na minha cabeça Quando batesse 180 Eu fechava E não pode entrar mais Membro Aí eu descobri Que se eu fizesse isso Eu estava montando Um aceito Aí eu desisti Porque você precisava vir E eu quero terminar Agora Perguntando No último culto Eu fiz isso Abertamente Normalmente Eu não faço mais Mas perguntando Se Deus não enviou Alguém aqui hoje Pra ser mais um Se Deus não enviou Alguém aqui Pra voltar Pro reino E não é pra servir aqui É pra servir o reino O reino é reino Onde Cristo está sendo pregado Onde o Espírito Santo Tem liberdade pra agir É reino Se tem o nome Batista Metodista Se é presbiteriano Se é pentecostal Ou tradicional Se usa pano Na cabeça É reino de Deus Ah pastor Eu não sou daqui Mas eu estou afastado Dos caminhos do Senhor Então volte aqui E volte pra agência Onde você trabalhava Ela também é uma agência Do reino O reino está precisando De André Gente que esteja disposto A fazer Sem querer reconhecimento Nessa terra Se vier Está tudo certo Se não vier Nós vamos receber Tudo na glória E se você achar Que não consegue fazer isso Vai continuar Com os ruins Mesmos E se você achar E se você achar E se você achar Que não consegue fazer isso E se você achar Que não consegue fazer isso E se você achar E se você achar E se você achar